Ele bateu em mim primeiro, tirei ele Produção, tem que sair os dois, se for um Então tá tudo bem, meu Deus Tá tudo bem, deixa Tá tudo bem, boca sangrando Boca sangrando Eu já saí voando em cima dele O que é, teu irmão gênero? Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Eu e minhas irmãs, todo dia Eu tava atracado, eu e minhas irmãs Todo dia Quando eu era pequeno também, meu pai fazia Eu e minhas irmãs, todo dia Eu e minhas irmãs, todo dia